Incrível como tô me dando a sentada da manvinha Da sentada da manvinha Sem palavras tô me falando, tô imaginando Me peguei pensando no teu velho senta Incrível como tô me dando a sentada da manvinha Na onda, na onda, na onda 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 Na reunião ela transistou Sutação, só se mete com o botão Taca colegas de pato